Salve, amiguinhos e amiguinhas! Muito bem, nas últimas duas semanas eu recebi algumas mensagens e alguns cursos que eu participei, alguns colegas vieram falar comigo de posts que foram feitos de ortodontistas aí conhecidos falando que alinhador estético não funciona, enfim. Pra falar a minha opinião, eu vou traçar um pequeno paralelo do que eu acredito que está acontecendo hoje na ortodontia com a revolução industrial. Há muitos anos atrás, quando uma pessoa ia fazer um sapato, ela tinha que ir num sapateiro que ele media o tamanho do pé e fazia a mão esse sapato. Então assim, era impossível você conseguir massificar a fabricação do sapato. Então poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas tinham acesso a um bom sapato, porque tudo era feito manualmente. Depois da revolução industrial, isso se estendeu para todas as áreas da nossa sociedade. Então quando você começou a ter a linha de produção para que as pessoas estivessem em carro, isso deu acesso a que todos estivessem em carro. A sociedade, as pessoas, a gente tem dificuldade em aceitar as mudanças. No começo, lá na revolução industrial, as pessoas tacavam fogo nas fábricas, dizendo que a máquina ia roubar o trabalho das pessoas. E na verdade, a gente vê que não. Hoje, a sociedade que a gente vive hoje, ela é muito melhor do que a sociedade antes da revolução industrial. E hoje a ortodontia, ela está vivendo uma revolução, uma revolução industrial dentro da ortodontia. Nós ortodontistas, nós somos artesãos. A gente tem que colar o bracket, a gente tem que dobrar o fio, ou seja, é algo extremamente manual. Quem é habilidoso consegue ter uma boa finalização. Quem não tem tanta habilidade, embora tenha um conhecimento técnico, científico muito grande, não vai conseguir finalizar bem o tratamento. Porque tem essa parte manual que é super importante. Com o Invisalign, através do CleanCheck, a gente consegue padronizar 100% dos nossos casos. O software, ele consegue ver, pelo tamanho do dente, como que vai ser feita a movimentação, o quanto de força vai ser aplicado, quantas etapas são necessárias para girar um dente, para instruir um dente. E o que pode acontecer de pior com o Invisalign é o que? O dente não movimentar. Aí você escaneia e pede novos alinhadores para finalizar o tratamento. Os estéticos, o planejamento virtual, ele vem como uma revolução industrial. O principal num tratamento com o Invisalign é isso aqui, ó. É a nossa cabeça. É o nosso planejamento. Certo? Quem vai calcular o número de etapas, a força que vai ser aplicada, é a máquina. E ela executa isso muito melhor do que a gente. Não adianta brigar contra a mudança. A mudança, ela vem para ajudar a gente. Ajudar a sociedade, ajudar o dentista e tirar da gente a parte braçal, onde a grande maioria das pessoas, ou nem a grande maioria, todo mundo acaba errando. Você cola um braço um pouco errado. Você dobra o fio para fazer uma intrusão, você pode fazer uma dobra um pouquinho a mais e passar do ponto do que você queria. É uma coisa muito empírica. Então, vamos abrir a cabeça para o novo. O mundo está mudando e o mundo muda muito rápido. Não adianta você ser o taxista que fica brigando com o Uber. Não adianta, né? Eu pego muito o táxi que fala, ah, o Uber, o Uber. O mundo mudou, amigo. Mude junto com o mundo, senão o mundo vai acabar te engolindo. Só você lembrar, você já alugou filme na Blockbuster? Cadê a Blockbuster? Não tem mais Blockbuster. O que vai fazer? Vai brigar com o Netflix? Não. Então, vamos aceitar a mudança. O mundo está mudando. Quem não aceitar vai ficar para trás. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo tem um link para o meu blog. Eu também fiz um texto para falar sobre isso. E não esqueça de dar uma curtidinha aqui embaixo e de se inscrever no meu canal. Valeu. Um abraço. Tchau.